Esse é o bonde dos cachorros novinha E nesse verão sua boca secou neguinha Com a gelada vai te refrescar no banco Vítido verão que a novinha vai se amarrar Vítido verão que a novinha vai se amarrar Com a boca secou você tá com calor Com a gelada vai te refrescar Com a boca secou você tá com calor Com a gelada vai te refrescar A novinha vai dançando e rebolando até o chão A novinha vem descendo e rebolando até o chão Desce sem parar, joga o bubu pro ar Desse jeito eu não vou aguentar Desce sem parar, joga o bubu pro ar Desce jeito eu não vou aguentar mamãe Ritido verão que a novinha vai se amarrar Ritido verão que a novinha vai se amarrar Tua boca secou você tá com calor Com a gelada vai te refrescar Com a gelada vai te refrescar Tua boca secou você tá com calor Com a gelada vai te refrescar E a novinha vem descendo e rebolando até o chão Desce sem parar, joga o bubu pro ar Desse jeito eu não vou aguentar Desce sem parar, joga o bubu pro ar Desce jeito eu não vou aguentar Joga o bubu pro ar mamãe Esse é o bonde dos cachorros, novinha É pra brocar nesse verão mamãe Empurra, se joga, vambora vai